Primeiro gol, prepara-se o Guilherme, fez levantamento, toca de cabeça pro canto. GOOOOOOOL! Da Chapecoense. Trinta minutos e quarenta. Primeiro tempo de partida. Dobrança de esquenteiro, mas o Guilherme no primeiro pau. A defesa se atrapalha e a bola vai pro fundo da rede. A Chapecoense sai da frente. Trinta e um minutos, dá um a zero, José Roberto, na cobrança do esquenteiro. Na cobrança perfeita do Guilherme colocando dentro da área. Independente de quem estava lá pra fazer. Mas o Cristiúma se atrapalhou todo. O goleiro Luiz acabou catando borboleta. E nada pôde fazer. Está aberto o marcador aqui na arena com dá um a zero pra Chapecoense. Chapecoense com esta vitória pelo campeonato.